Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a nova polêmica que está no ar. Grenal, o mando será do Grêmio e o presidente Guerra diz que tem uma proposta para levar esse jogo para o Maracanã. A gente sabe que o bastidor já está efervescente, o Inter do outro lado já disse que preferia o Grenal dentro do Rio Grande do Sul por tudo que está acontecendo, se bem que o segundo Grenal já será no Beira-Rio. Então, quem é que está certo nisso? E mais, qual é a tua opinião sobre isso? A minha eu já vou daqui, eu prefiro o Grenal no Rio Grande do Sul, mas vou explicar o porquê que eu compreendo a ida do Grenal se ela acontecer para o Maracanã, mas quero saber o que tu pensa. Só que vamos falar tudo isso depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da mais ágil assessoria, porque esse é um momento que muita gente está precisando de dinheiro para realizar coisas emergenciais e tu tem o teu dinheiro parado lá no teu saldo de FGTS e que tu pode resgatar esse saldo. Como? Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, que tu vai chamar a mais ágil assessoria, a equipe da mais ágil assessoria está há muitos anos no mercado, tem expertise, vai driblar qualquer possibilidade de burocracia, vai te trazer esse valor resgatado com tranquilidade e o mais rápido possível. Descrição do vídeo, clica no link, fala com a equipe da mais ágil assessoria e resgata o teu saldo de FGTS. Bom, Grenal no Maracanã é uma possibilidade, foi confirmada pelo presidente Alberto Guerra ontem, depois das reuniões na CBF, o presidente até foi além. Ele disse assim, existe uma proposta sim para levar esse jogo lá para o Maracanã. Quando tem algum tipo de proposta, primeiro, convenhamos aqui, né? O Grêmio está sem mando de campo nesse momento. O Grêmio pode levar o jogo para onde bem entender. Ah, o Grêmio poderia levar para Cascavel, onde tem muitos gaúchos. Ah, o Grêmio poderia levar para Brasília. O Grêmio poderia jogar no Alfredo Giacone. Se eu estivesse na figura do presidente Alberto Guerra, eu levaria para o Alfredo Giacone. O mando de campo é do Grêmio, então o percentual de torcedores seria maior também da nossa torcida. E eu penso que aqui facilitaria para que tivesse o acesso também da nossa torcida. Facilitaria a torcida dos caras também. Mas vamos pensar na nossa, vamos esquecer os caras lá. Então, o nosso percentual seria maior de torcedores no Alfredo Giacone, por exemplo. Que é um bom gramado, que é um bom estádio, que tem uma cidade que tem condições na questão de hotelaria, de gastronomia, de tratar muito bem, sem contar que tem muitos gremistas em Caxias, nas cidades da volta. Mas eu faria isso. Agora, eu não descarto totalmente de considerar o jogo no Maracanã. Por quê? Primeiro que o presidente Alberto Guerra citou proposta. Eles têm proposta, têm dinheiro, têm empresário interessado, isso pode facilitar. Segundo ponto, tem muito gaúcho no Rio de Janeiro. Terceiro ponto, o Grenal, ele é uma marca tão forte, que teria um simbolismo tão grande. Ah não, Bagé, mas por exemplo, foram 35 mil pessoas no Maracanã agora no jogo solidário. Galera, convenhamos, né? O jogo solidário é completamente diferente. Muita gente comprou ingresso, não foi. Muita gente ajudou fazendo doação. Muita gente não queria ir lá para ver, por exemplo, a Ludmilla jogar. Quer ver a Ludmilla cantar. É uma relação completamente diferente. A gente está falando de um jogo profissional, de uma rodada de campeonato brasileiro e que teria essa força toda de outros tantos torcedores querendo ver o que é que é o Grenal. Tá, Bagé, mas aí o que que conta, né? Daqui a pouco tu lotar o Maracanã, mas não lotar o Maracanã de gremistas e sim de pessoas que queriam ver o Grenal, não necessariamente gremistas. também tem esse ponto que me leva a acreditar que seria o mais benéfico para o Grêmio jogar no Alfredo Giacone. Ontem ainda, eu conversando num outro ponto, me disseram assim, tá, mas o Grêmio, já que não vai ter um mando de campo, o Grêmio pode fazer um acordo com o Inter para que o Inter, no Grenal do segundo turno, também não mande no Beira-Rio. Aí eu disse, eu dei essa risada, conversando com essa pessoa, o telefone e disse assim, tá bom, e tu acredita em Papai Noel? Eu não acredito. Se o Inter tiver condição de mandar no estádio dele, é óbvio que vai mandar no estádio dele e eu compreendo perfeitamente. Agora, num mundo lúdico, onde todos vão ser unidos, vão apertar as mãos, estarão do mesmo lado, correndo no mesmo sentido, no mesmo ponto, com ideias parecidas, ah, o Inter poderia entender, olha, o Grêmio não tem um mando de campo. Então não é justo que eu também tenha no segundo, então não posso ter também. A gente sabe que isso não vai acontecendo. Convenhamos, quando a bola rolar, vai ser ripada, vai ser carrinho, vai ser jogo de corpo e tá tudo certo, é competição. Agora, a minha opinião, eu prefiro o Grenal no Rio Grande do Sul, porque facilitaria, na minha visão, para o nosso torcedor. E nós, independentemente de onde mandarmos esse jogo, teremos uma capacidade maior de proporção, de presença de torcedores, porque o mando é nosso. Mas eu quero saber o que tu pensa aí no outro lado da tela, já te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações. Amanhã o Grêmio entra em campo, o Grêmio joga às sete da noite contra o The Strongest, a partir das cinco da tarde já tem a jornada do Bagé abrindo transmissão para a gente trazer todas as informações atualizadas do Grêmio. Até daqui a pouco, mas eu quero saber o que tu pensa. Diz aí, aí, Grenal no Maracanã, tu é contra ou a favor? Eu até aceitaria, mas eu sou contra, eu prefiro o Grenal aqui no Rio Grande do Sul. Até daqui a pouco.